Olha aí Brasil, o brinquedinho do Aracibela e Fraga, o bolero do cacique, este belo potro registrado no Mangalaga Machador, com 4 anos de idade, um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a morfologia expressiva desse potro e olha que andamento, um potro que está finalizando a sua dona, mas já mostra que é um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Esse não é diferente não, viu? Esse é estranho. Esse é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show, papai! Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da machacada. Aracibela e Fraga aproveita para fazer o vídeo deste belo potro, o bolero do cacique. O bolero do cacique é um puto por 50 meses de idade, finalizando a sua doma, mas já mostra que é um verdadeiro cavalo de patrão. É show, papai!